A gente já ouviu falar de várias mortes horríveis, casos criminais bárbaros, formas de tortura que a gente nem conseguiria imaginar. Mas o caso de hoje é algo muito diferente e muito mais intenso. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo ostador, bizarro, misterioso, vou estar no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos. Todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E eu preciso falar pra vocês, porque às vezes eu falo e eu sei que tem gente que comenta que nem é tão assim. Mas no caso de hoje, vocês precisam ter estômago. Se vocês são pessoas sensíveis, eu não recomendo que vocês assistam esse vídeo. Até porque eu pesquisando e vendo coisas sobre, eu já evitei ver algumas fotos, porque eu, não sei, me dá um nervoso, um desesperozinho. E até pra eu descrever o que aconteceu pra vocês, vai ser um pouco difícil. Então, qualquer coisa, assistam outros vídeos, tem muito conteúdo por aqui, vocês não precisam disso. Só que eu acho que é um caso bem interessante e importante pra gente saber o que aconteceu. Então, fica o alerta. Eu acho que vocês devem me odiar, né? Porque eu coloquei um móvel aqui do lado do lugar onde eu gravo. E agora meus gatos não ficam mais aparecendo no vídeo, né? Tipo, a Arya tá aqui deitadinha, bonitinha, enquanto eu gravo, como ela sempre faz. E daí ela não aparece, porque ela tá no lugarzinho dela. Então, assim, me perdoem. Eu vou tentar achar um lugar no cenário pra eles conseguirem ficar, mas por que eu tô conseguindo pensar nisso? Enfim, só queria dar uma descontraída antes da gente entrar nessa história. Porque, olha, tô me preparando psicologicamente. Enfim, sem mais enrolação, bora pra história. Um homem chamado Hisashi Uchi nasceu em 1965 e começou a trabalhar no setor de energia nuclear do Japão na melhor época que ele poderia. Vocês sabem que o Japão tem recursos naturais limitados e eles dependem muito da energia de fora. Só que aí, em determinado momento, eles voltaram aos olhares pra produção de energia nuclear. A empresa em que o Hisashi trabalhava se chamava JCU. Essa empresa tinha várias instalações nucleares ao longo do Japão. Uma dessas usinas era a de Tokaimura. Essa usina não era exatamente uma instalação nuclear. Era uma área de preparação onde eles fabricavam alguns equipamentos pra os reatores nucleares. Então, esses equipamentos saiam de lá e iam pras usinas de fato. Então, não acontecia nenhuma reação nuclear em Tokaimura. Eles só faziam essas barras de combustíveis que eram enviadas pra outros lugares. Agora, eu vou entrar em alguns termos técnicos, que é importante pra gente entender essa história. Eu já peço desculpas se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas, de acordo com as minhas fontes e de acordo com o que eu consegui entender como sendo uma pessoa leiga em reações nucleares e, enfim... Eu vou tentar explicar pra vocês da forma que fique mais didática. Então, a primeira etapa do que eles tinham que fazer ali naquela usina era misturar o urano com outro componente, que é o ácido nítrico. Esse processo é feito pro urânio ficar estável o suficiente pra ele conseguir ser movimentado, tirado do lugar onde ele tá. Isso antes de ser colocado em um reator nuclear. Como a gente tinha essa usina que fabricava esses produtos, o urânio precisava estar estável pra transporte. Então, você despeja o urânio e o ácido nítrico em um pequeno tanque com essa mistura. Depois, você transfere ela pra um tanque bem maior. Isso evita que o urânio ali reaja com outras partículas e fique muito instável. E aí, ele é drenado do topo do local de armazenamento e lentamente alimentado em um tanque de precipitação. E aí, garante a estabilidade de tudo antes das próximas etapas do processo. Esse é o método seguro e que estava aprovado pelo governo na época. Mas, é claro que não era a forma que eles estavam fazendo na usina de Tokaimura. Ao invés disso, ao invés de usar aquele primeiro recipiente de armazenamento, eles usavam um simples balde de aço inoxidável. E aí, eles colocavam nesse balde o ácido nítrico, o urânio, misturavam e depois colocavam direto no tanque de precipitação. Só que esse processo mais rápido e mais barato não estava sendo feito só em Tokaimura. Estava sendo feito em diversas outras instalações. E vocês sabem com o que é, né? As pessoas preferem fazer o método mais barato. Até então, não tinha dado nenhum acidente. Então, apesar de estar contra as regras do governo, nada tinha acontecido. Até porque a concentração de urânio que tinha dentro desses baldes não era grande o suficiente para se tornar perigosa. Só que a instalação de Tokaimura tinha um históricozinho ali de uns acidentes por questões de segurança. Só dois anos antes da história que a gente está contando, em 1997, eles decidiram jogar alguns nichos radioativos. Na verdade, o restante de uma água que ficava ali no reator, eles queimaram algumas coisas que fez com que o ar ficasse meio radioativo. E atingisse alguns dos funcionários e também pessoas ali da região. Só que esse acidente não foi tão grande. É claro que gerou uma preocupação. As pessoas foram evacuadas por um determinado período até aquela radiação se dissipar. Mas não durou muito tempo. Então, até agora, a gente estava sem nenhum acidente grave. Então, é importante mencionar que funcionava bem esse esquema não seguro até o dia 30 de setembro de 1999. Por volta das 10 horas da manhã, o Hisashi estava trabalhando, como ele sempre fazia. E aí, ele foi chamado pelo chefe dele, um cara chamado Yutaka Yokokawa. Ele pediu para o Hisashi fazer esse processo da mistura do urânio. O Hisashi nunca tinha feito isso antes. Mas, como ele queria mostrar serviço, era o chefe dele que estava pedindo, ele aceitou. E ele também sabia que o procedimento era simples. Para ajudar nesse processo e fazer de forma mais rápida, o chefe dele também chamou um outro funcionário, chamado Masato Hinoshara. E aí, os três juntos se dirigiram até a sala. Eles fizeram esse primeiro momento sem muitos problemas. Despejaram o urânio e o ácido nítrico dentro do balde. Misturaram. E aí, o chefe deles, o Yutaka, estava esperando e segurando o funil em cima do segundo cilindro de armazenamento. Só que aí, o Hisashi falou, não, pode deixar que eu assumo a partir daqui. E você pode ficar ali sentado na mesa, ali perto. Infelizmente, essa decisão ia mudar a vida do Hisashi. Além do processo não ser seguro, eles ainda estavam descumprindo mais duas regras de segurança. O segundo tanque para esse processo são cilindros bem altos. Tudo isso para evitar um acidente nuclear. Só que, como eles faziam esse processo simplificado, era muito alto o cilindro para alguém subir e despejar lá dentro. Então, eles preferiram comprar cilindros menores. E a própria empresa, a JCO, estava apressando os funcionários porque eles estavam dois dias atrasados nos pedidos de barras nucleares. Eles queriam aumentar a produção para conseguir entregar isso logo. E, para isso, eles aumentaram a concentração de urânio dentro daquele balde. O normal seria de 5%, mas naquele momento estava em 18%. O Masato foi quem subiu as escadas com o balde para despejar dentro da mistura, enquanto o Hisashi ficava segurando o funil. A gente tem, então, os três homens dentro da sala, dois ali subindo no cilindro, enquanto o chefe dele estava sentado em uma mesa a cerca de 3 metros de distância. O cilindro continha uma solução de 70 litros de urânio quando o desastre aconteceu. Às 10h35 da manhã, o urânio atingiu uma massa crítica, marcando o início de uma explosão atômica. O Masato e o Hisashi, que estão ali em cima, ouvem um barulho alto, parecia que alguém estava batendo palmas. E depois, eles veem um flash de uma luz azul. Só que essa reação, essa luz azul, é o que você quer que aconteça dentro de um reator nuclear. Não em um cilindro aberto com pessoas ali do lado. O Hisashi estava inclinado sobre o tanque, enquanto ele adicionava o combustível. E agora a gente vai falar de medidas de radiação, que se chama C-EVERS. A abreviação é SV, e eu vou falar assim para ficar mais fácil. Uma exposição letal de radiação para um ser humano é de 7 SV. O Hisashi recebeu 20 SVs. O Masaro, que estava do lado da plataforma, recebeu 10. Já o chefe dos dois, que estava ali na mesa, recebeu 3. Ou seja, os dois funcionários receberam bem acima da quantidade que o corpo humano aguentaria. A taxa de mortalidade, para vocês terem noção, de um paciente que recebeu a quantidade de 8 SV é de 100%. O chefe deles, quando viu o que tinha acontecido, e quando olhou para aquela luz azul, ele saiu correndo e gritou, corram pelas suas vidas. Os três saíram correndo pela porta, mas logo o Hisashi começou a passar mal. Ele ficou em um vestiário que ficava entre a sala em que tudo aconteceu, do restante da fábrica. E aí ele vomitou, foi a primeira reação, e poucos minutos depois, ele ficou inconsciente. Ele recebeu aproximadamente 20 mil vezes a exposição máxima que o nosso corpo pode tolerar em um ano inteiro. É claro que essa explosão gerou um grande pânico na população, e todos os moradores de 350 metros em volta da usina foram evacuados e pediram cuidado para as pessoas que moravam até 10 quilômetros de distância. Depois de cerca de 20 horas, a reação ali foi contida. O Hisashi e o colega de trabalho dele sofreram os sintomas iniciais de uma radiação comum, que envolvem dor intensa, náusea e dificuldades respiratórias. Todos os três foram transferidos para o Hospital Nacional Mito, e o Hisashi só acordou depois de 70 minutos inconsciente. Não muito tempo depois, eles foram transferidos para o Instituto Nacional de Ciências Radiológicas, que fica a 20 quilômetros de Tóquio, para serem tratados por especialistas que sabiam o que eles estavam fazendo. Eu não sei se vocês já assistiram séries como o Chernobyl, por exemplo, mas nessa série eles mostram um pouquinho o efeito da radiação. E é claro que as pessoas ali sofreram muito, mas nenhuma delas sobreviveu por tanto tempo. O que eu estou prestes a descrever para vocês nesse vídeo, foi uma das formas mais cruéis e dolorosas que uma pessoa pode ter morrido na vida. Então se você não parou de assistir até aqui, você está preparado? Atenção! Para cuidar desse caso, foi chamado um médico chamado Kazuhiko Maekawa. Ele era especialista em medicina de emergência na Universidade de Tóquio, e ele também tinha muita experiência com radiação. Logo, ele montou uma grande equipe de médicos para ajudar ele nessa, cerca de 13 profissionais. E todos os profissionais que estavam ali eram excelentes. Tinha gente de especialidade em clínica, pronto-socorro, dermatologia, gastroenterologia, doenças infecciosas, transfusão de sangue, radiologia e terapia celular, além de transplante. Eles sabiam o que eles tinham nas mãos deles. E eles nunca viram um caso assim, de uma pessoa sobreviver com tanta radiação. Só que eles também sabiam qual era o passo a passo, os estágios de uma pessoa com radiação no corpo, o que ela iria enfrentar. Quando o Hisashi chegou no hospital, eles acreditavam que ele tinha recebido a radiação de 8SV, o que já era ruim, já estava dentro da quantidade que a pessoa morreria, mas depois eles foram descobrir que era mais do que o dobro que isso. E aí quando ele chegou, todo mundo que via ele ali, as enfermeiras, os médicos, eles perceberam que ele tinha uma aparência normal. O rosto dele estava um pouco vermelho, a mão direita também estava vermelha e inchada, parecia que ele tinha se queimado bastante com o sol. E a mão dele foi o que ficou mais próximo da radiação, afinal ele estava com o funil para despejar aquele conteúdo lá dentro. O segundo estágio da infecção, eu não sei como dizer, não é uma infecção com a radiação, mas eu sinto que é mais fácil de entender. O segundo estágio da radiação é um estágio latente. Então as coisas estão acontecendo dentro do seu corpo, mas você não necessariamente está sentindo, até chegar no terceiro estágio. Então nesse momento o Hisashi chegou até animado, ele conversava com todos os médicos, a família dele acompanhou ele lá e ele estava conversando, falando do dia a dia, ele comentava sobre coisas que ele gostava, que ele gostava de pescar, que ele gostava de ficar ao ar livre. E com esse ânimo que o Hisashi estava, os médicos também ficaram animados. Eles pensaram, bom, talvez não tenha sido tão ruim quanto parece. Só que mal eles sabiam que o corpo dele já estava sendo destruído por dentro. Ele foi colocado em uma ala do hospital em que ele ficava meio que de quarentena. Nesse caso, ele não tinha risco de passar a radiação para outras pessoas, mas o grande problema é que eles não queriam trazer vírus e bactérias do mundo de fora para o Hisashi, porque ele já estava ali meio vulnerável. Então todo mundo que entrava no quarto onde ele estava, tinha que passar para uma sala antes para se desinfectar e depois entrar. Os primeiros sinais começaram a aparecer quando a contagem de plaquetas do Hisashi caiu para 26 mil. O limite crítico é 30 mil. E aí a capacidade dele, do corpo dele, de parar sangramentos ficou bem comprometida. Uma quantidade de plaquetas saudáveis no nosso corpo é de 120 mil a 380 mil. Então ele tinha pouquíssimas. E aí os médicos começaram a procurar por transfusões de sangue. A irmã dele chegou até a falar, tome tanto sangue quanto você precisar para salvar meu irmão. Por favor, faça tudo o que puder por ele. E aí na metade do dia, ele já estava com mais de 10 adesivos pelo corpo de transfusões de sangue. Como não tinha previsão de quando o Hisashi ia ficar bem, a família dele começou a morar ali no hospital. Eles tinham uma ala para visitantes e aí eles montaram um quarto para os familiares. E eles passavam o tempo todo rezando por ele. E em todos os horários que eles podiam visitá-lo, eles iam. E eles se demonstravam muito fortes, principalmente a esposa. Ela nunca chorou na frente do Hisashi. Algo que ficou muito importante depois, é que alguns dos familiares deles ficavam fazendo origamis quando eles estavam ali na sala de espera. E cada um dos origamis meio que representava uma oração. E isso animava até os médicos e os enfermeiros. Eles viam ali que a família não perdia a esperança. Então mantinha eles animados para continuar com todos os tratamentos. Como ele estava com essa contagem de plaquetas muito baixa, ele também começou a perder bastante sangue. A radiação tem um efeito muito intenso na medula óssea. E aí é difícil manter nutrientes no corpo e evitar que ele fique doente. Então por conta de todas essas questões, tinha que ter um cuidado a mais para ele não pegar as doenças de fora. E o Hisashi não se deixou abalar. Ele sempre agradecia aos médicos e dizia que se sentia honrado de estar recebendo tanto tratamento por eles. Nesses primeiros dias, ele dizia para os médicos que ele não estava sentindo nada. Ele sentia só uma dor muito forte embaixo da orelha direita e na mão direita, que eu falei para vocês que estava mais queimada. Só que logo ele começou a sentir dores nos pulmões também e precisou da ajuda de um respirador. Os médicos ainda estavam esperançosos. Duas vezes por dia, de manhã e à noite, eles faziam testes PCR em tempo real para verificar qualquer sinal de sete vírus e bolores comuns. E aí no sexto dia de internação, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Eles decidiram fazer uma análise da medula óssea dele para verificar os cromossomos. Os resultados deixaram eles chocados. Eu vou colocar aqui na tela para vocês como são os cromossomos comuns de uma pessoa, porque quando eles olharam para os exames, eles nem viram cromossomos ali. Eles viram só um bando de ponto preto. Nenhum cromossomo podia ser identificado ou organizado em ordem. Alguns tinham sido cortados e fundidos com outros cromossomos. E vocês sabem que, tipo, todo o nosso corpo, a gente existe basicamente por conta de cromossomos. Como que as células dele iam se regenerar sem isso? Então agora, o corpo dele não estava gerando nenhuma célula nova. Ele ainda estava com uma aparência normal, porque ele ainda tinha células antigas. Mas o que ia acontecer quando essas células fossem substituídas? Principalmente as da pele, que vocês sabem que a gente troca. Então agora, os médicos decidiram que eles precisavam fazer um transplante de medula óssea para corrigir isso. Os transplantes são sempre bem difíceis, né, de achar uma pessoa compatível, mas, por sorte, a arma dele era. O exame, o transplante que ela fez, demorou umas quatro horas. Mas foi um sucesso até então. Eles conseguiram transplantar aquilo no corpo do Hisashi. E eles precisavam esperar alguns dias para ver se tinha feito o efeito mesmo. Mas antes disso, a pele dele começou a cair. E essa visão sinistra aconteceu quando uma das enfermeiras simplesmente foi tirar um esparadrapo que estava na pele dele. A pele saiu junta. Agora, vários pedaços de pele estavam caindo. Algumas enfermeiras também precisavam dar banho nele, afinal, ele não conseguia sair da cama. E quando elas começaram a passar a toalha ou até uma bucha na pele, não podia mais, porque a pele ficava saindo. Chegou a ponto das pálpebras dele não fecharem mais corretamente. Então ele nem conseguia fechar os olhos. E os olhos ficavam super ressecados. Por conta disso também, às vezes, os olhos dele sangravam. E essa parte ficou muito famosa nas notícias sobre o caso, que ele estava chorando sangue. Uma das enfermeiras dizia que ele estava chorando sangue por conta do sofrimento. E a gente tinha aquele problema, que as células antigas da pele estavam caindo, mas não iam ser substituídas por novas, porque ele não tinha mais cromossomos. As dores que ele sentia sem a pele eram intensas. Parecia que ele tinha sido inteiro queimado. Então, além dele estar em carne viva, ele também sentia muito frio, porque afinal a nossa pele ajuda a proteger a gente da temperatura. Pra tentar preservar essas últimas reservas de pele que ele ainda tinha, os médicos tentaram colocar algumas compressas de algodão, gases, pra substituir. Só que não adiantava. Em questão de horas, os fluidos corporais e sangue deixavam aquelas compressas encharcadas. Então a troca de curativos diária nele se tornou uma tarefa muito importante. Demorava três horas pra eles conseguirem trocar todos os curativos. E a temperatura do quarto também teve que ser ajustada pra 30 graus Celsius. Então os médicos saíam de lá suando daquela tarefa. E não podia ficar mais frio, afinal ele ia morrer de frio se tivesse. Ao mesmo tempo, o médico Maekawa coordenou o fornecimento constante de enxertos de pele cultivados de cinco universidades em todo o Japão pra aplicar nele. Mais ou menos depois de dez dias, eles fizeram outros exames e perceberam que tinham cromossomos da irmã dele no corpo dele. Então as células da irmã estavam criando raízes no corpo dele. Parecia promissor. Deu esperança pros médicos de que o transplante tava funcionando. Os glóbulos brancos, que estavam em 800, subiram pra 8 mil em 48 horas. Os glóbulos vermelhos e as plaquetas também aumentaram bastante. Então os médicos, de novo, estavam animados. Eu só vou fazer uma pausa aqui porque talvez vocês devem estar pensando o mesmo que eu. E a dor que ele tava sentindo? Os familiares não estavam vendo isso? Eles estavam deixando ele passar por essa dor toda? Ele tá praticamente sem pele. E a questão principal que os médicos sempre tentavam explicar pra família é que a radiação, se ele conseguisse passar por todos esses sintomas, ele poderia ficar bem. Então eu acho que o que mantinha a família ainda querendo continuar era a esperança de que ele ia conseguir passar por esses estágios. Até porque, de vez em quando, ele apresentava algumas melhoras. Então dava aquela impressão de que tipo, não, vamos tentar, ele é forte, ele vai conseguir. No dia 26, aconteceu um desastre. As células transplantadas começaram a morrer. Vários acadêmicos debateram do porquê isso tava acontecendo e eles acreditam que a radiação ainda continua afetando mesmo as células de fora que estavam entrando no corpo dele. A respiração do Hisashi também tava piorando. E aí eles fizeram alguns exames pra ver como o pulmão dele tava e eles viram uma mancha preta que podia significar que ele tava tendo ou uma hemorragia interna ou um edema pulmonar que é um líquido acumulado nos pulmões. Mas, vocês se lembram que ele tava com problemas de coagulação do sangue. Então, qualquer ferimento, qualquer coisa que os médicos tentassem fazer pra tirar aquele líquido que tava ali poderia causar uma hemorragia interna e ele ia falecer. Eles não sabiam se aquela ferida depois ia conseguir cicatrizar. Então, o que eles decidiram foi colocar tipo um respirador que fazia o trabalho por ele. Respirava por ele e ao mesmo tempo pressionava esse líquido que tava lá dentro. Então, a respiração era muito dolorosa. E ele expunha isso, ele gritava, ele falava pros médicos que ele não era um porquinho da Índia pra eles ficarem fazendo esses experimentos, que ele não aguentava mais. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha ali as visitas das famílias, ele tava consciente e ele entendeu que ele precisava aguentar aquilo pra ficar com a família, porque era isso que eles esperavam. Então, apesar dele estar sentindo muita dor, ele permitiu que eles colocassem esse respirador. Médicos de vários lugares do mundo foram ajudar o Hisashi e estudaram muito sobre o caso. Na verdade, a gente teve vários avanços em medicamentos por conta do caso dele. Era algo que ninguém tinha visto antes. Algo que mantinha o Hisashi feliz e querendo continuar era que a esposa dele sempre tinha bom humor quando tava nas visitas. Ela tentava lembrar ele dos momentos bons que eles passaram juntos, falavam de memórias felizes. Eles também sempre tentaram deixar o Hisashi atualizado de acontecimentos que estavam acontecendo no mundo. Então, pra ele não se sentir de fora, não sentir que as pessoas estavam com pena dele, eles tentavam tratar ele como se ele estivesse bem. Mas esse respirador do pulmão não durou muito tempo, não tava sendo tão eficiente e os médicos decidiram depois de conversar com a família e explicar toda a situação que seria melhor colocar um tubo na traqueia dele pra ele conseguir respirar. No dia 10 de outubro foi quando ele se despediu da família, falou com eles pela última vez. Depois disso, ele continuou se comunicando e continuou consciente, mas era mais balançar a cabeça com sim ou não. Todo o alimento que o Hisashi tava recebendo era intravenoso. Só que o médico chegou na conclusão que era muito importante que ele conseguisse absorver os nutrientes no intestino. Ele achava que se isso acontecesse, tinha esperança pra recuperação. Só que no dia 27, uma diarreia intensa atacou ele. Eles tiveram que tomar a decisão de fazer uma endoscopia, mas também era um negócio muito sensível, porque se o caninho ali da endoscopia batesse em qualquer mucosa, qualquer região, poderia causar um sangramento que ia dar uma hemorragia interna. E nessa hora, todas as mucosas de dentro do corpo dele estavam ali quase desaparecendo. A endoscopia, no entanto, deu certo, mas os resultados foram péssimos. Eles descobriram que pelo estado que o intestino tava, não dava pra acontecer nenhum tipo de absorção e nem digestão. Até a água que entrava no corpo dele saía diretamente. E o Maekawa ficava rezando todos os dias pra não encontrar sangue ali no meio daquela diarreia. Então agora a gente tinha o Hisashi dependendo de um ventilador 24 horas por dia incapaz de regenerar novas células e muito menos de digerir nutrientes. A pele dele continuou a descascar naquele sofrimento que a gente não consegue nem imaginar. Ele tava quase que derretendo por dentro e a pele desintegrando por fora. Pra tentar aliviar essa dor insuportável, eles colocaram alguns sedativos, o Propofol e um analgésico chamado Fentanil. Eles administravam esses sedativos na veia, mas a gente não tinha certeza se tava funcionando ou não, afinal a absorção dele tava muito reduzida e ele também tava colocando na traqueia, ele não podia falar se ele tava sentindo dor ou não. A cada hora eram administradas 200mg de um dos medicamentos, que é considerado 100 vezes mais eficaz que a morfina. E também é equivalente à quantidade que eles administram durante uma cirurgia cerebral de crânio aberto. Então ele tava meio que sedado, mas ao mesmo tempo a gente não sabe como que tava a dor. Eu não consigo nem imaginar acho que ninguém nunca na vida passou por uma situação dessas pra ter noção da dor que deve ser. Ele também foi colocado em uma cama apropriada pra que ele ficasse bem quietinho no lugar, pra que os órgãos dele não se mexessem. Até porque cada vez que ele se mexia ele sentia essa dor. As enfermeiras que atuaram no caso diziam que por mais que ele não pudesse falar, quando elas mexiam ele elas percebiam que ou ele piscava ou ele levantava alguma sobrancelha, então ele tava sentindo. Depois de mais alguns dias, aquela diarreia passou a não ser de nutrientes, mas sim o intestino dele se liquefazendo e saindo. Faziam 29 dias desde o acidente. E eles também perceberam que tinha mioglobina na corrente sanguínea dele. É uma proteína, se não me engano, que fica nos músculos. Então parecia que os músculos dele também estavam se decompondo e a grande quantidade de mioglobina poderia causar insuficiência renal. O braço dele, o braço direito, que tinha sido mais afetado, era o que tava mais se decompondo e isso tava causando problemas pro corpo todo. Um dos médicos sugeriu a amputação desse braço. Em um caso normal, talvez até faria sentido, mas como que eles iam amputar o braço de uma pessoa que não consegue regenerar células, que não tá conseguindo coagular o sangue? 50 dias depois do acidente, eles tentaram substituir toda a pele dele com enxertos. Inclusive, uma pessoa da família também ofereceu alguns enxertos de pele. Ele passou por 70 enxertos e cada um deles só durava de 3 a 4 dias. A pele dele tava tão sensível que só de passar a toalhinha ali, ela já saía. Então, ele tava passando por uma grande, grande dor. Os familiares agora que estavam morando no hospital, eles foram ajudados pelos médicos e outros funcionários ali pra transformar aquele quarto em algo mais alegre. Então, eles substituíram os móveis pra ficar mais coloridos, pra deixar uma... parecer mais uma casa. E eles continuavam fazendo aqueles origamis. Agora, essa dor já tinha passado de 2 meses. Vocês conseguem imaginar uma pessoa vivendo 2 meses assim? No dia 18 de novembro, tudo o que os médicos temiam aconteceu. Eles detectaram um sangramento no intestino. Ele também começou a sangrar pelo estômago e começou a perder cerca de 10 litros de sangue fluidos todos os dias. No dia 59, aconteceu outro desastre. O coração dele falhou 3 vezes. No total, ele ficou 49 minutos morto praticamente. Isso seria suficiente pra causar danos cerebrais em uma pessoa. Agora, com o DNA também destruído, era o começo do fim. Logo, os rins e o fígado dele falharam. Então, ele começou a depender de diálise ou a filtração de resíduos no sangue 24 horas por dia. E pra piorar, ele também desenvolveu o fungo no corpo dele. Porque, enfim, tava aqueles líquidos, aquele sangue ali pra fora. o fungo se chamava Asperdilus. E ele se alimentava desses fluidos. Então, algumas enfermeiras diziam que no torso dele tinha uma camada, tipo, como se fosse um algodãozinho em cima, que é esse fungo. O Maikawa, finalmente, tava exausto da situação. Ele foi conversar com a família do Isashi. Ele falou que todos os tratamentos tinham sido ineficazes. Tudo que eles poderiam fazer é repor os líquidos perdidos e substituir os órgãos danificados por máquinas e medicamentos. Então, ele praticamente ia se transformar em um robô. Foi aí que o Maikawa tomou a sua decisão final. Ele disse que a próxima vez que o coração dele parasse, era melhor eles não reanimarem. Então, às 11h21 da noite do dia 21 de dezembro de 99, o Isashi faleceu. O sofrimento dele chegou ao fim depois de 83 dias agonizantes. Na autópsia, o que chocou bastante os médicos foi que o coração dele tava bom. Todos os órgãos, tá assim, era bizarro. Eles não conseguiam nem entender como ele ficou tanto tempo vivo com a situação que tava lá dentro. Mas o coração tava praticamente... Assim, óbvio que ele tinha alguns danos também e tal, mas ele conseguiria continuar por mais um tempo. E aí, isso foi muito simbólico, tanto pros médicos quanto pra família, que o que manteve ele vivo foi o coração. O coração dele ali, com a família, de uma pessoa boa que tá tentando sobreviver. Esse caso, né, é muito criticado por várias pessoas, tanto os médicos quanto os familiares. Os médicos, porque eles teriam se aproveitado de um caso diferente pra ficar fazendo experimentos doidos em uma pessoa. E a família, por ter deixado ele sofrer por tanto tempo, ao invés de acabar com o sofrimento dele logo. Mas foi como eu expliquei pra vocês. Se fosse um parente de vocês que estivesse passando por isso e você tivesse conhecimento que se ele conseguir passar desses estágios horríveis da radiação, ele tem chances de sobreviver? Você não ia querer tentar? Eu acho que é muito complicado. Eu acho que você vendo também a pessoa ali sofrendo daquele jeito, a gente não ia querer também ver de nenhuma forma. Mas foi o que foi. Não sei se eles devem ser criticados por isso. Quando o Hisashi faleceu, ele já tava inteirinho coberto, né, com gases, com enxerto de pele. As únicas coisas que estavam pra fora eram os olhos e as pontas dos dedos do pé. E aí os médicos colocaram as gases bem próximas, assim, pra formar o perfil do rosto, pra que os familiares pudessem ver, né, o rosto dele por uma última vez. E quando ele faleceu foi quando a esposa finalmente chorou na frente dele, porque agora ela não precisava mais ser forte pelo marido. E aí vocês devem estar se perguntando, mas o que aconteceu com os outros dois que também sofreram a radiação e com a empresa depois da, sei lá, negligência deles? Em abril de 2000, o Masato Shinohara, colega do Hisashi, também faleceu. A maioria dos tratamentos funcionaram nele, afinal, ele recebeu uma quantidade de radiação menor, só que a morte dele foi mais lenta e menos intensa. Ele não sofreu tanto assim. Ele não sofreu tanto quanto o Hisashi, mas é claro que ele também sofreu. Já o chefe deles, que teve só aqueles três SV, foi bem mais tranquilo, ele fez os tratamentos, ele também teve os sintomas de radiação, mas com os tratamentos que os médicos estavam acostumados, ele ficou 100%. Os investigadores determinaram que o acidente de Tokaimura foi causado por uma falta de supervisão regulatória, uma cultura de segurança totalmente inadequada e treinamento e educação fatalmente insuficientes. Em outubro de 2000, seis funcionários, incluindo o chefe do Hisashi que estava lá, foram considerados culpados de negligência profissional e foram condenados a cerca de dois, três anos de prisão. O chefe do Hisashi chegou a depor e ele disse que eles não sabiam que poderia dar um problema desse jeito e eu acho que ele estava sendo sincero, senão ele nem ficaria na sala junto com os dois. Mas durante esse período, o setor atômico do Japão também passou por uma grande mudança. As inspeções trimestrais regulares e o cumprimento estrito das leis especiais tornaram-se a norma, óbvio que priorizando a segurança operacional. Para evitar acidentes, também se tornou obrigatório o cumprimento dos procedimentos de segurança. O Maekawa se aposentou do Hospital da Universidade de Tóquio em 2001. Mas ele continuou viajando pelo país tentando ensinar as pessoas mais sobre radiação. Esse caso é uma grande fatalidade, mas me admira muito a coragem do Hisashi, o tanto que ele quis sobreviver, o tanto que ele permaneceu sendo uma pessoa assim, de bom humor, que tentava ver o lado bom da situação até o fim da vida dele. Ele lutou muito, eu não consigo imaginar quem conseguiria aguentar tanto por tanto tempo e, sei lá, não se desanimar e entrar numa depressão profunda. É bizarro. Mas quero saber a opinião de vocês desse caso, o que vocês acharam do que os médicos fizeram e da família também. Uma coisa muito interessante que eu achei emocionante é que todos aqueles origamis que foram feitos hoje estão expostos em um museu. Pessoas ali do hospital, na verdade, eu não lembro se eles estão expostos em um museu ou se o hospital quis deixar na sala onde eles moravam ali no hospital, porque eles falaram que tinham muitas orações ali e que eles achavam importante, que era muito simbólico e talvez essas orações fizeram com que ele sobrevivesse por mais tempo. Aquele cilindro também onde aconteceu a reação nuclear hoje está exposto em um museu no Japão. Bom, esse foi o caso de hoje e até a próxima. a próxima.